Demorou, hein? Sabe o que isso me lembra? Vagabunda, sem vergonha. Eu amo, cara. Tá de sacanagem? Amor. Fernanda. Oi. Dorme? Já vou amar. Por que tanto que você faz esse telefone, hein? Hã? Só tô vendo roupa, só. Pode dormir, tá bom? Amor, mas você só fica vendo roupa ultimamente. Ah, é que eu tô precisando de umas coisas novas. Mas eu comprei ontem pra você três calças que você pediu. É, por favor, vai ficar se incomodando agora com o que eu faço. Pode dormir. Tá, amor. Só não gasta muito, tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado. Vai dormir logo. Aí cara, você comeu hoje? Não consegui, cara. Tá tremendo aí? O que aconteceu? Cara, é o seguinte. Você sabe como eu sou, né? Cara, já faz três semanas. Três semanas que toda noite a Fernanda fica naquele telefone. Cara, ela não fazia isso. Engraçado, ela tá tendo umas atitudes muito diferentes. Não condiz com as atitudes dela desde o começo do relacionamento. Como é que você tá supondo, cara? Cara, eu não sei. Eu não sei. Eu não consigo acreditar que ela tá me traindo, tá conversando com outro cara. Ai, 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 cara. Ó, eu conheço ela... Na verdade eu conheço ela bem igual você, cara. Mas você acha que ela teria pra fazer isso com você? Cara, eu quero ser... Vocês são assim casados, né? Será? Cara, eu quero muito acreditar que... Não, isso é coisa da minha cabeça. Só que não faz sentido, cara. Ela nem me busca mais. Tipo, ela não me dá moral. Ela não me dá atenção. Cara, por que que você não investiga então? Contrata um detetive particular. Entendeu? Vai atrás. Vê onde ela vai. Vê os locais que ela fica. Vê se não vai alguém se encontrar com ela. Tá, mas e se não for nada? Isso foi coisa da minha cabeça. Eu vou pedir perdão pra ela falar que eu tava pensando que ela tava me traindo? Cara, essa é a vida, né? Mas olha, eu tenho uma ideia pra você. Se quiser, você pode fazer. Toda vez que ela chegar do trabalho, ela vai tá cansada. Ela vai o quê? Tomar um banho. Porque enquanto ela tá tomando banho, você pega o celular e cloma. Daí você vai ver se tem mensagens estranhas lá de outros caras. Daí você vê se ela tá traindo. A vida da pessoa tá no telefone, né? Cara, o problema é que eu nem pego o telefone dela no dia a dia. Eu nunca fiquei de pegar o telefone dela toda vez, assim. Cara, é melhor você fazer isso do que lá na frente você se arrepender. Vocês são recém-casado e aproveita que é agora, né cara? É o começo. Imagina daqui cinco anos você descobrir que ela tá traindo você. Fica difícil, né? Mas olha, é só uma opção que eu tô te dando. Eu não quero fazer parte disso não, tá? É que você é meu irmão. Uma ideia. Tá, eu vou pensar nisso. Mas fica tranquilo. Talvez não pode ser nada também. Às vezes é com a sua cabeça. Mas investiga. Fica sem investigar. Mas vamos lá temperar a carne. Vamos fazer aquele churrascão lá então. Deixa eu pegar aqui. Você trouxe piconha hoje, né? Pelo amor de Deus. Aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu vou lá tomar um banho, tá? Vou descansar-se. Tá bom. Esqueci meu celular. Não vive isso aí, né? Vou ver o que ela faz nesse telefone. Márcio? O que é esse vagabundo? Tô em casa. Ah, não, não, não. Tá de sacanagem. Demorou, hein? Sabe o que isso me lembra? Sem vergonha. Tá de sacanagem. Cara, que safada. Hoje não vai. Acabou. Não tem jeito nisso. Diz que vai na sua irmã? Diz que vai na sua irmã? Uma bisgoia sem vergonha. Sem caráter. Combinado. Ansiosa já. É. Ah, cara. Meu Deus. Tudo bem? Tá chorando? Não, é só renite. Ah. Viu, eu vou dar uma saída hoje. Eu vou lá na minha irmã, tá? Sua irmã? É. Ela vai pedir pra eu ajudar algumas coisas. Tá bom, vai lá. Tá bom? Mas não me espera, tá bom? Eu vou secar meu cabelo lá embaixo e já vou. Beijo. Eita, mano. Opa! Opa! O que aconteceu, cara? Aquela safada. Tá me traindo. É sério isso, cara? Cara, o que que eu fiz pra merecer isso, velho? Poxa, mano. Clonei o telefone dela na televisão, cara. E vi tudo. Ela chegou, deixou a bolsa ali e eu falei... Tá, vamos ver. Vai. Vai. Não é nada. Na minha cabeça tava coisa pra cabeça, coisa pra cabeça. Cara, ela entrou no banho, velho. Ela falou que ela tava no banho e começou a ser vergonhoso com aquele vagabundo de Marcio. Você viu toda a conversa? Claro que vi, cara. Aqui, ó. Até derrubei meu telefone. Olha aqui. Quebrei tudo, cara. Olha isso daqui, ó. Ei, mas vocês não se pegaram no tapa, não. Não, eu nem falei nada. Ela falou pra esse vagabundo aqui, ó. Ai, meu Deus. Ó, aqui. É na casa lá da mãe dela, tia. Sei lá. Ah, olha, cara. Que vagabunda. Que sem vergonha, cara. Eu nunca desrespeitei ela, cara. Eu nunca desrespeitei ela, mano. Eu nunca desfiz nada pra ela, cara. Porque, cara, não se rebaixa igual ela, cara. Aconteceu. Entendeu? Querendo ou não, é melhor ter acontecido agora do que daqui 10 anos. Imagina você tá lá casado há 10 anos, cara, e de repente é pior. Olha aí. Você é novo, cara. Você pode recomeçar de novo. E agora, você tá livre. Você tá livre pra ficar com... Pra se casar de novo. Entendeu? Você tá livre pra pedir o divórcio. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, ó, cara. Tô vendo aqui, ó. Todo homem que se separa da sua mulher, a não ser em caso de adultério. A não ser em caso de adultério. É culpado de torná-la adúltera. Eu sou culpado, então? O que que aconteceu? Ela não dormiu com outro rapaz? Não dormiu com outro homem? Você... Você... Você agora sabe o quê? Tá livre pra pedir o divórcio. Entendeu? Você tá livre. Você não cometeu erro. Agora sim, você pode achar uma outra mulher e se casar com ela. Uma mulher da igreja, uma mulher companheira, que vai correr do seu lado, junto. Entendeu? Irmão, supera. Pô, três anos não é três dias, três semanas, três meses. Eu sei, cara. É melhor do que dez anos. Imagina que você descobre aqui dez anos. Bora viver presente pra nós ir pro futuro. Fechou? Vamos? Vamos pra mãe? Vamos lá? Vamos? Vai conversar com você. Fica tranquilo. Nossa. Que bom. Oi. Tudo bem? Tudo. Senta aqui, por favor. Mas por quê? Senta aqui, por favor. Que cara é essa? Você pensa em alguma coisa? Olha. Eu vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer? Você tem alguma coisa pra eu falar? Não. Como assim? Alguma coisa pra eu te falar? Tá bom, vamos lá. Eu vou ser mais direto. Eu vou ser reto e curto com você. Você tá me traindo? Eu tô te traindo. Eu tô te traindo. O que você tá falando? Claro que eu não tô te traindo. Da onde você tirou isso? Alguém te falou alguma coisa? Por que você não abriu o jogo logo? Por que você ainda mantém essa máscara sua falsa? Eu não sei do que você tá falando. Que jogo. Você percebe que você não é uma mulher mais? O quê? Você percebe quem você se tornou? Uma mulher sem amor, sem coração, sem ética, sem respeito próprio e como seu esposo. Não. Eu não fiz nada pra você. Eu não sei de onde... Você não fez nada? Quem é Márcio? Que bolufas é Márcio? Eu não sei quem que é. Márcio? Márcio? Eu não... Eu não conheço nem o Márcio. Ah, então tá bom. Cadê? Deixa eu pegar meu telefone aqui. Só um minutinho. Tá bom? Você não sabe quem é Márcio. Não sabe. Então, beleza. Vamos lá. Onde você tava agora? Eu te falei que eu ia na minha irmã. Eu fui lá na casa dela. Mas eu liguei pra ela. Ela falou que você não aparece lá três dias. Não, não. Mas tudo bem. Você tava lá. Beleza. Beleza. No mesmo instante que você tava naquela merda daquele banheiro. Que você tava ali no banheiro. Ó, você tava conversando com um tal de Márcio aqui, né? Mas beleza. Você não conhece. Ó, combinada. Eu tô ansiosa pra pegar, pra repetir o banho. Como que? Não toca. Não toca. Não, olha, pelo amor de Deus. Ei, por favor. Deixa eu te explicar o que tá acontecendo. Eu não vou me alterar. Eu já me alterei demais. Não, por favor. Já falei que não devia. Não, não, por favor. Você tá entendendo as coisas errado. Ei, você já perdeu. Já perdeu. Já acabou. Já era. Já era. Já foi. Já foi. Você fez a sua escolha. Por favor. E saiba que você adulterou em perante a Bíblia. Meu irmão abriu meus olhos. O meu irmão abriu meus olhos. Não, não tem que haver. E eu estou livre de você. O quê? O quê? Pega as suas coisas e suma. Não, não, não. Conversa comigo. Você não pode simplesmente... Ei, por favor. Eu não vou conversar com você. Eu não vou conversar. E eu vou pedir pra você deixar eu falar se você tem pelo menos um pingo de educação. Não. Posso falar? Eu vou sair daqui. Vou no advogado. Vou solicitar o divórcio. E eu sugiro que você faça o mesmo. Certo? Porque com você eu não fico mais cinco minutos. Não. Olha, por favor, conversa comigo. Tira a mão de mim, Fernanda. Eu preciso explicar. Você tem que me ouvir. Eu não quero. Eu não vou te ouvir. Eu não vou. Eu não quero te ouvir. Eu não tenho nada pra escutar dessa boca tua. Eu não tenho nada. Por favor. Ei, você perdeu, filha. A gente abriu o nosso comerciozinho, a nossa lojinha. A gente vai. A gente pode ainda. Ei, eu faço de tudo por você. Eu te dou atenção. Te trouxe café na cama. Eu sempre cuidei, zelei, protegi você, defendi você, respeitei você. Eu fiz de tudo. Eu fui o melhor, mas você não foi o melhor pra mim. E você fez a sua escolha. Então que você tome as suas medidas a partir de agora. As suas próprias decisões. Porque eu não estou mais incluso nisso. Não, por favor. Você tem que me ouvir. Não, claro. Ei, você perdeu. Eu amo você. Eu só errei. Pensa por favor. Pega todas as suas roupas. Separa. Não. Tira a mão de mim. Não, por favor. Eu tô te pedindo. Eu não sei onde você tava. Me escuta. Eu amo você. Você não pode ouvir comigo. Perdeu, filha? Perdeu? Perdeu? Por favor. Tira a mão de mim. Tá bom? Não. Me escuta. Por favor. Converse comigo. Pelo amor de Deus. Eu tô indo no advogado. E solicitar o divórcio. Me esquece. Me esquece, Fernanda. Você fez as suas decisões. Você fez as suas escolhas. Então, você que arque com elas. Me esqueça. Me esqueça. Perdeu. Já era? Passa. O que eu fiz? O que foi eu fiz? O que foi que eu fiz? E ai, meu amor? Trouxe um remédinho pra você. Amém? Esses trinos, Silvio, é muito pesado, meu amor. Tem um remédio? E aí, você quer comer naquele restaurante, seu favorito? Quero. Quer ir na Jack? Não. Na Jack ou na Madalda? Madalda. Deixa eu entrar um pouquinho. Mas você que escolhe. Mas você que escolhe.